Bom dia, bom dia. E hoje o meu evento é aqui, o Senai Alimentos. Acompanha aí. Bom dia, bom dia. Bem-vinda. E fiquem à vontade, tomam um café, com uma ideia rápida, mais cinco minutos de tolerância, tá bom? Aí a gente desce. A gente dá o início e aí a gente desce. Tem café sem açúcar. Pessoal, ó. Um pouquinho de óleo na lateral, que isso daqui vai soltar depois. É o que faz a corona, a bordolex, ficar com aquele efeito soltinho na borda. E no meio, no centro, eu falo que eu uso água, mas a função dela é colar. Colar e unir uma peça na outra. Então, de novo, eu tenho oito pãozinhos. Eu coloco invertido. Ó, metade aqui, ó. Metade, metade. Um pãozinho francês boleado ou bolinha. Metade, metade. Vocês podem usar o processo artesão pra moldar, que nem eu falo. E pode usar o industrializado. O industrializado é assim, ó. Alguém tem uma faca aí? Tá lá dentro também, né? O processo artesã, eu venho aqui no meio, faço um buraco e puxo. Animal. Ó. Esse é um processo artesã, ó. Então, eu vou unir essa massa aqui, ó. Vou unir essa massa aqui, ó. Vocês agora entenderam pra que que serve a água, né? Nunca imaginei. Para colar. Tá vendo? Tem que comer, não deu certo. Então, aqui eu tenho um pão unido no outro. Ele vai fermentar, vai, esse espaço aqui vai fechar, certo? E aí ela vai formar a corona. Meia fermentação. Vem alguma coisa? Ok, menina? Faz. Olha. E no meio? Água. Água. Então, na estrela vai ser o contrário. Na lateral vai ser água e no meio, óleo. Porque eu preciso que no meio, só uma gotinha, um fuzil de óleo, a gente fala, pessoal. Nada mais. Porque eu preciso que depois, aquelas lateralzinhas da estrela solte. O que for azeite, chefe? Azeite e canoelas. Nós temos azeite. Vamos louco, né? Temos óleo de girassol. Mentira. Temos tudo. Logo, logo, acho que o nosso parceiro Senai Brasil, a maior escola de alimentos brasileira, vai ter tudo. Aí sim. Vai vir uma carreta, né? É uma chanção, né? Então, tá gravando? Tá gravando? Ah, é uma chanção. Somos que tem o marido da moedinha que faz... Quantas gramas tem essa bola? 500 gramas. Certo. E essa? Água. Posso colocar cereais, pode ser qualquer tipo de grão, ou vocês podem colocar simplesmente a farinha ou o cacau. Cada um faz para o que quer. Para, por favor. Aqui ó, a água para... Que a água faz a função da... Cola. Cola. Olha, ninguém vai precisar do que eu estou perguntando aqui, hein? Olha. Eu faço com outras cores de massa. Pessoa correndo, a gente também pode fazer com outras cores de massa. É lindo. Cortador, canoelas, farinha pureza, ó. Pera aí, para você ver, eu só vou mostrar o próximo processo. Eu vou cortar a estrela, que vai demorar em média 30 segundos, 1 minuto. Vou virar para elas verem. Aqui vocês imaginam o disco voador? Ó. É, o cara que sacaneia a pessoa do vídeo. Exatamente. Não para 1 minuto. É, você lembra do... A edição fica muito ruim. Você lembra do cara lá, o suvasqueiro da celebridade? Ele para, entra a jogação. Ele ajuda a edição. Ah, é. Pessoal, vocês lembram da rainha dos baixinhos? Sim. Xuxu, xuxu, xuxa, xuxa. Então faz um X na Xuxa aí, ó. E vira, e vira. Essa não vai ir, não, também. E depois corta o X no meio, ó. E depois vira. E depois vira. Não cortou direito. Não cortou direito. É, o apoio estava ruim. Mas a faca... Mas deu para ver, deu para ver, perfeitamente. É uma estrela, tá vendo? Ela não foi direito. Aí você pode pegar o... O bisturi e faz uma... Bem sequinha já, ó. Vem essa parte de novo para cá. E, ó. Fechou. Então eu vou me certificar que está bem fechadinho. Abrir aqui, ó. Sempre o meio está bem maiorzinho. Eu estou apertando só aqui, tá pessoal? Só aqui, ó. Ó. Aperto aqui e aqui, ó. Aqui e aqui. Aqui eu viro de ponta a cabeça de novo. E vamos finalizar o nosso tom. Você vai dobrar ele assim, tá? Ó. Não precisa botar muita força, não. Só estou arrumando aqui, tá? E aqui, ó. Fechou. Aqui, ó. Me certifico de que está bem fechadinho, tá? Fechou aqui, está ok, tá bom? Só que eu já faço assim. Mania de padrinho, né? Então eu posso dar um acabamentozinho se eu quiser, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Eu faço minha mão pra cá e pra lá, mas eu não preciso fazer tanto movimento. Por quê? Eu quero fechar essa pontinha aqui, ó. Olha só. Eu faço isso aqui, ó. Faz isso aqui. Ó. Aqui eu acabo de modelar ele, ó. Então ele vai ficar no formato que eu quero. Bem arrumadinho aqui. Vou pegar uma cestinha. Só alguém quiser fazer, fique à vontade, viu? Band de ponta a cabeça. Costura pra cima. Costura pra cima. Ó. Fazer mais um aqui, ó. Que o segundo sai sempre melhor que o primeiro. Vamos lá. Manda pra cá. E o décimo? Ó, o décimo então eu já tô cansado. Aí já não vai se bem. Aí já não sai mais nada. Nada. Fica melhor aí, né? Olha aqui. Ó. Fechou aqui, ó. Pronto. Tá? Virei assim. Aqui, pessoal. Peraí aqui, ó. Tá? Ó. Não precisa fazer muita força. É arrumar bonitinho, tá? Fechinho, ó. É a hora que eu fecho. Como é que eu termino aqui, ó. Fechou. E aqui eu vou dar pra um lequezinho. Por cima aqui. Só pra descer um pouquinho. Tá? E aqui nós temos um. Mais um pãozinho pronto. Tá? Alguém quer fazer? Só... A costela cremosa. Aí eu vou fazer dois na assadeira normal. Obrigado. Cadê a costela cremosa? Pode passar? A clara aí. Acho que esse é o pãozinho. Acho que esse é o pãozinho. A espatia é o pãozinho. A costela cremosa, então? A costela já tá pronta. Mas ela vai entrar... Certo? Então... A gente vai fazer duas horas pra fermentar esse pão em média. Ah. Então como a gente, né... Teve o nosso... É um let work. Como eu falei, é um bate-papo. A gente deu uma atrasadinha. Mas assim... Daqui a duas horas ele vai estar no ponto de assar. Aí vai pré-assar esse pão de 12 a 14 minutos. Tira do forno. Corta ele. Você viu aqui, ó? Obrigado. Então ele tá cortado, tá cerrado. Tá vendo, ó? É. Aqui é a fatia, ó. E aqui dentro tem costela cremosa. Por que a costela é cremosa? Ela contém requeijão e contém provolone junto. E daí você corta. Você viu? Eu fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis coras. Tirei um pedacinho do pão. Imagina, tudo junto. E aí, costela. Pode pôr com a colher, pode jantar. Ah, depois de assado é que você recheia. Isso. Nós estamos aqui achando que não é isso. Pré-assado, né? A gente chama de pré-assado. Aí o que eu faço? Recheei amêndoa, flor de sal. Levo com o ultracongelador. Quinze minutos. Ultracongelado. Aí, tiro. Ou, quer dizer, fica lá um mês, dois meses, três meses. Tá pronto o pão. Aí, o que acontece? A gente leva para o forno, direto. Dependendo do forno, também da temperatura. Mesmo, eu tirei ele da câmara congelada, pelo direto do forno, sem congelamento, é isso? Direto. E, para você rechear ele, imagina, daqui a duas horas, desculpa que eu falei, ele vai estar no ponto de assar, certo? A gente vai pré-assar. Quando ele pré-assa, eu não posso pegar ele aqui, ele está mole. Quem pratica, ele é dietado muito bem. Ele vai estar mole para fatiar. Então, eu levo ele para o ultracongelador também e ele congela em quinze minutos, meia hora, dependendo do ultracongelador de cada um. Tá? É intuitivo. E, quando ele está congelado, aí eu tiro ele de lá, patio e aí fica fácil para ele trabalhar. Vocês entenderam? Então, é um joguinho ali, porque, que nem eu falo, a costela, por exemplo, a costela gaúcha, é de seis a oito horas dentro do tambor, eu tenho um videozinho na costela, vou colocar lá no segundo do CG. Eu estudei para fazer esse ponto de costela, não sei o que é fácil. Então, assim, para ficar boa, a verdadeira, a original, é de seis a oito horas de preparação. Eu fiz a panela de pressão em quinze minutos. Olha só. Eu estou correndo atrás do tempo, porque o comerçado quer, né, Luiz? A praticidade, vocês são um pouquinho. Tá? Só um minutinho que eu já desligo, eu estou numa apresentação. Deixa eu ser um dado. Então, me lembra, no máximo cinco minutos eu tenho que retornar. Então, de novo, pessoal, imagina, nós temos um bate-papo, um outro só, um momento feminino de mão na massa, e eu vou falar para vocês, olha, oito horas é para mim preparar com os pernas. Mais oito horas é para mim preparar o meu pão, né? Mais setenta e duas horas é para mim preparar a minha massa magra. E aí, vocês vão ficar junto comigo todo esse tempo aí? Deixa eu ver aí. Nem eu. Entendeu, pessoal? Eu estou assim, na boa. Quem trabalha com consultoria, quem tem grande rotatividade de pã e sábado, tem coisas na panificação artesanal que a gente tem que dar uma aceleradinha. Tem que usar o start de fermento, tem que... Eu falo aqui na panificação, existe duas pilastras que a gente não pode fugir, que a gente chama de tempo e temperatura, né? Tem que trabalhar o tempo que eu tenho e imaginar a temperatura que está hoje. Então, assim, e aí a outra linha de raciocínio a gente vai seguindo, sempre do primeiro até o último. Então, aqui eu tenho 100% de farinha pureza, né? 65% de... 50% é puro malte e 50% é água. Se eu trabalho, se eu uso assadeiras normais, eu estou no ambiente aqui, eu uso 65%. Se eu vou usar um banetom, se eu vou usar uma forminha apropriada, né? Aqui, ó. Aí eu posso usar 75% ou até 80%. Então, quando eu tenho onde tem que segura a minha estrutura, que é o meu pão, aí eu posso hidratar mais. Se eu não tenho, eu vou colocar na assadeira normal de padaria, então eu hidrato menos. Esse é um arregrinha, um segredinho que alguns já conhecem, e para quem não conhece, já... Eu, como sou um padeiro flex, eu uso as tuas. Pureza importada e pureza nacional. Tem 2 kg, 1 kg de cada. Aqui tem 1,3 kg, 65% de puro malte e água. Aqui nós temos 20% igual a 400 gramas para 2 kg de massa magre à base do puro malte. Tá? Lembrando que cada um de vocês pode levar essa massa magre para casa, que vocês vão alimentar ela só com água e farinha. Eu trouxe para vocês levá-la. Aqui nós temos 4% de massa magre desidratada, que é do Bom Dia Padaria. Aí a gente tem 2% de sal, a gente tem 1% de malte, de novo, que é do nosso parceiro. O nosso parceiro, inclusive, mandou um brinde surpresa para cada uma das meninas. Aí a gente tem o nosso fermento Superbrele, que tem 0,5%, só para dar um start, já que o nosso tempo é curto. E aí a gente vai ter o pão de costela cremosa, com um toque de amêndolas e um toque de flor de sal, ou sal do Himalaia. Aí esse pão está pronto, depois a gente vai regenerar ele com forno de lasco aquecido, 220 graus, de 7 a 8 minutos, no máximo 9 minutos, está pronto. E aí a gente pode fazer aquela parte chata, galera. Uau! Tá bom? Então a gente já vai produzir a partir de agora a nossa receita. Esse é o nosso pão puro malte costela cremosa, com toque de amêndoas e flor de sal, ok? Farinha, perdão, meu garoto, pela nossa. Mas normalmente eu uso só o fermento natural. É, fermento Superverde. É, fermento Superverde. É bom, não é? Esse cara aí, que não está lidando na academia, só? Eu marquei. Aí está acima que tem 10 gramas, tá? Tem 10 gramas, tá? Mas aí, se você for colocar fermento, coloca só 6 gramas. Aí você está, o malte está colocando os dois, o Campanha e o Anda. Isso, isso, isso. Bom, ok, pessoal. Então eu vou fazer aqui a mistura do seco, tá? Professora, se eu arramei a mistura, aqui no cenário eu não estou acostumado. Tá bom, tá bom. Aqui no cenário está tudo ali, enfim. Nada que já veio com o... Nada que já veio com o... Muito pouco do chute, eu vi, o chute, 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 o chute. Nossa, o chute, o chute. Olha lá, a comunidade que está aí, o ano, né? Não, 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 não. Tem muita gente. Olha aqui o racaio lá, o chute. Olha aqui o racaio lá, que é gás. Ah, a limpeza? Todo mundo fez pão. Não, não. Não fez pão. Onde é o relógico? Pessoal, aerar aqui em sete, tá? Tá, deixa aqui em sete, opa! Ela é que vai ser focinha, boa, ela é rapidinha, se eu conseguir ela, pode ter bastante dinheiro. Pessoal, é legal sempre, se possível, aerar a farinha, um minuto ou dois, para que ela absorva mais água, vai parecer uma coisa melhor, acho que não dá. Ela estava lá quietinha, estava lá apertadinha, para você soltar um pouco, tá? É muito bom. Ó, tudo que vai nessa receita é para funcionar, tá? Foi tudo encrestado já, porque ela foi desenvolvida para a comunidade de Taiwan. A gente fez um trabalho específico para eles, e como eram pessoas de várias idades, de idosos, né? Tentinha que fazer um negócio que realmente funcionasse. E a fermentação de longa, como sabe, é bem melhor, né? Ela, ela destrói bastante aí o poder do vidro, né? Ok? Eu já vi um minuto lá. Vai a água. Água, deixa sempre o ponto. Você, lá na China, vocês usam a fermentadora ou não? Ou obedece ao processo? Sim, sim, não. Tem, tem, tem. Porque, eles tem alguns puristas que não, ah, eu não coloco melhor a torna, não sei, tá? Eu não coloco isso lá. Mas, no fim, acaba usando uma fermentadora para acelerar um processo. Então, até que como? Eu imagino a fermentadora, a máquina de fazer fermento natural. Não, não, não. Não, não. É, a fermentadora, uma estufa. É, que é fermento. Você não escolhe a temperatura ideal. Ah, uma estufa, uma câmera? Isso. Mas, aí, imagina que tem problemas, né? Só para aquecer mais rápido, né? Sim, mas você está acelerando um processo de fermentação. Que vai contra aquilo que a gente espera da fermentação natural. Então, é uma questão dos... Você pode usar a fermentadora para continuar bem. Não só para acelerar. Esse é um lado que vem com a fermentação, ela não tem... Mas, às vezes, você está na temperatura muito baixa. Tá, tem lugar que fica muito frio, né? É, certo. Na Europa, sim. Fica. É, só para usar a fermentadora, tem que acelerar. É, mas, às vezes, vai de novo. Não, não. A máscara já deu um pouco, não. Eu nem deixei lá embaixo. Tá passando, dá? É, é o processo. É, é que a gente quebra aí, né? É, sim. Eu não deixo problema em acelerar a fermentação da Câmara. Eu acho que, se a pessoa tem necessidade, existe o controle de temperatura. Não tem como você, na época do frio, fazer esse pão crescer. E se não tiver um tipo de zíper, ele vai vir rápido. Porque ele já vai levar o mínimo de três horas para crescer. Então, se tu não tiver, sei lá, uma temperatura de acima de 28 graus, ele vai ficar dormindo ali, vai demorar muito. Pessoal, é, não vão embora ainda, tá? A gente tem a farinha de um quilo. Tem a farinha de um quilo aí? Fala aí embaixo, embaixo da mesa. É, a gente vai passar lá. Tem a amostra de farinha e a amostra de bolo. Nosso momento feminino aqui, depois da degustação, agora nossas estrelas, nossas popistas, meninas, estão levando os pães e os bolos para casa. Olha aqui o nosso momento feminino. Pessoal, o seguinte, ó, eu vou... Meninas, eu queria fazer uma diferença aqui, só para eu mandar as receitas que foram feitas hoje, tá bom? Porque a impressão ficou muito... Não, a gente não atende. Um dia o cliente fala assim, Carlos, me manda 30 pães. Legal, eu vou lá, o meu dedo na mão, ó, bate-papo, ó. Enrolo, modelo, põe na forminha, vim de maravilhoso, põe na saveira de pão, para fermentar. Ok. Aí amanhã o cara fala, Carlos, por favor, cara, se eu... Entrou uns clientes aqui, vou ter um workshop no hotel e tal, me manda 300 pães. Ou me manda 3 mil. Vocês acham que eu vou enrolar na mão? 3 mil pães? Eu vou ter que recorrer as máquinas, os equipamentos. Eu vou ter que mexer na população da minha receita. Modela uma lá. Agora. Está funcionando a máquina, alguém, por favor, rica. Ó, só passar. Direto. Marca lá, vê quanto tempo demora para enrolar na máquina, quanto tempo demora para enrolar na mão. É. Só que eu, como eu sou padeiro, quase que artesanal, mesmo enrolando na máquina, eu ainda dou um ajudinho para ela. Eu não gosto de jogar ela direto, a gente dá para cima, a pessoa joga, ela estoura. Então dá um ajudinho para a máquina, já coloca ela aberta. É uma nota, tudo ao vivo, a gente não conhece, a gente não sabe o nome dela, então a gente vai falar com o nome dela para vergonha. Vigilando as creches mais que nós aqui. É, vai ficar lá para a mão. Nossa professora tem uma... O Zivaldo pediu meia hora, né, então dele vai dar... Perfeito, seu bonitão, tá, pessoal? É, o bonitão é mais para deixar ele mais uniforme, deixar o produto já bem organizado, né? Então, como sempre, eu vou tirar o arzinho dele aqui, olha só, eu começo do final, aqui no meio eu nunca aperto, tá? É mais aqui nas pontinhas, tá? Então eu vou dobrar ainda aqui. Então você vê que a massa está bem sequinha já, essa parte de novo para cá, aqui, olha. Fechou. Então eu vou me certificar que está bem fechadinho, abrir aqui, sempre no meio, até bem maiorzinho, eu estou apertando só aqui, tá, pessoal? Só aqui. Olha, aqui e aqui, aqui eu viro de ponta a cabeça de novo e vamos finalizar o nosso pão. Você vai dobrar ele assim, tá? Não precisa botar muito a força não, só estou arrumando aqui, tá? Fechou. Aqui, olha, o meu certifico está bem fechadinho, tá? Fechou aqui, está ok, tá? Só que eu já faço assim, mania de fazer, né? Eu posso dar um acabamentozinho, se eu quiser, tá? Então eu vou fazer assim, olha. Eu faço minha mão para cá e para lá, mas eu não preciso fazer tanto movimento, porque eu quero fechar essa pontinha aqui, olha. Olha só, eu faço isso aqui, olha. Eu acabo de modelar ele, olha. Então ele vai ficar no formato que eu quero. Bem arrumadinho aqui. Vou pegar uma cestinha. Se alguém quiser fazer, fique à vontade. Estura para cima. Estura para cima. Fazer mais um aqui, olha. Que o seguro sai sempre melhor que o meu. Vamos lá. Vamos para cá. E o décimo? Ah, o décimo então eu já estou cansado. Aí já não vai sair. Aí já não sai mais nada. Fica melhor ainda. Fechou aqui, olha. Vire assim. Aqui, pessoal. Aqui, olha. Não precisa fazer muita força. Você vai arrumar bonitinho, tá? Fechinho. Agora eu fecho. Como é que eu termino aqui, olha. Fechou. E aqui eu já falo. Aumento assim. Cercinho aqui. Só que ele desceu um pouquinho. Fermento normal, tá? Então aqui para o curso hoje eu coloquei uma adaptação. Um pouquinho de fermento, mais um levante. E vou adicionar dois produtos aqui do Bom Dia Padaria que está na receita, tá? Isso aqui vai realçar o sabor, vai dar mais estrutura para o produto. Uma vez que eu não uso o melhorador, tá? Então ele vai ajudar bastante. Não entende? Isso aqui é uma... É uma... É uma... É um grano campanha, né? É um grano campanha, né? É um grano campanha, né? Então eles têm aqui essa parte de em cima já desidratada. Você pode dar um sabão aí, ó. Ah, dá um sabão, tá? E aqui no cenário de balde, tá? Eu vou mandar tudo escrito para vocês, mas aqui não chegou a impressão ainda. O senhor Luiz vai mandar um cenário para vocês a receita, se você acompanhar. Ah, chegou! Ok, obrigado. É, eles estão aqui. Eu já ia ter a impressão em mim. Ah, tá bom. Bom, dá para as conversas então aqui, ó. Quem tá mandando já uma caneta, ó? Bom, essa receita aqui, ó. Não, 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 não. Aí tá a receita... Ah, também vou mandar a receita para o levan que eu fiz também, tá? É com uma passada? Tá bom, obrigado. Obrigada. É, aqui tá aqui. Aqui tá a receita desse levan que eu fiz aqui. E tá a receita desse pão também. Ah. Já, já, já adicionado o... O pão de repadamento, tá? Então, eu faço normalmente, pessoal, sem fermento algum, tá? Porque ele leva, é... De três a quatro horas para crescer, se não tiver o fermento do normal. Só que aqui o nosso cítero é bem curto, a gente vai fazer aqui um pouquinho de fermento. Tá bom? Então, aqui eu vou fazer, ó. Vamos ter aqui a receita passo a passo. Já vamos levar lá para a batedeira, para a gente fazer esse produto. É uma pequena quantidade, tá? E eu vou explicar com o que é. Aqui é a farinha da pureza, né? É melhor a farinha do que é. É, é, é. Essa é a farinha da pureza. Essa é a farinha da pureza, patrocinada pelo meu aluno, Ricardo Antônio da pureza. E aqui é a farinha de centeio, tá? Porque se esse pão não vai melhorar a dor de farinha, ele não tem nenhuma em cima para dar um arranque nele, a farinha de centeio, ela ajuda bastante, ele tem mais firmeza, tá? O que ele está mostrando aqui é um pouco funcional, tá? Então, esse pão, além de ser natural, ele vai usar esses produtos que vocês devem conhecer. Castanha do Pará, uva-passas, ameixa seca, damasco, porque tudo isso é bem digestivo, né? Então ele vai fazer muito bem para a saúde das pessoas, vai fazer um bom trabalho sem o seu dinheiro. Então esse pão eu gostaria de vocês realmente prestar bastante atenção no modo de fazer, tá bom? Vamos começar lá, porque aí todo detalhe está escrito ali, não se pergunte, aí está até a receita aqui para a linha de passo a passo. Bom, gente. Pelo que eu vim, vamos trabalhar com a macera rápida, essa macera rápida eu confesso que eu não gosto, porque ela queima a massa, tá? Então a gente vai usar um pouco de gelo para fazer o produto e vocês já sabem que muitos aqui já são da panificação, misturam-se os secos primeiro, depois a gente põe os restantes de ingredientes, tá? E depois vocês me perguntam, eu vou pôr um só fruto, tá? Eu vou explicar porquê, se eu vou pôr um só fruto, tá bom? Só fruto, só fruto, dois minutos, né? Tem uma coisa de medo, né? Tem. Tem, tem um pouco assim, tá? Tem, tem um pouco assim, tá? Então, ele vai descansar mais 30 minutinhos nessa posição, eu já vou entender afinalzinho porque que é assim, tá? Ok, ó, tira um pouquinho de ar dele aqui, não é só virar, não. Tira o arzinho dele aqui, ele está começando a ficar bem sequinho, tá bom mesmo. Essa aí, só dobrar só. Essa aí só para eu modelar. Isso. Mas eu vou dar mais um descanso aí, 30 minutos, porque aí eu finalizo, tá? Porque ela vai ganhando força. Lembra que ela não tem um migrador, né? A função do migrador é antecipar a fermentação e também ajuda o pão a ficar mais firme, né? Mas pelo que eu vi aqui, tá bem legal. A farinha da cambrunela aí tá dando show, hein? Muita gente não sabe, mas 70% de todo o consumo de pão é peixe. Não, e pior que se você perguntar tudo para ele assim, é claro. É naquele muio, qual que está usando ele para é pureza. Não, fala pra mim quem é, qual é o muio no Brasil que não usa trigo argentino. Nem me comprometa. Não, se alguém tiver, eu vou me responder. Todos usam trigo argentino. Independente de tudo. Todos os outros. Até no nosso nacional vai um percentual. É, ó, um pouquinho de óleo na lateral. Obrigado. Ó, obrigado. Olha só, isso aqui trabalha na equipe de jorna. Esse é água? Pode. Esse também é água, né? Então, pessoal, ó, um pouquinho de óleo na lateral. Isso daqui vai soltar depois. Hoje eu faço a corona, a bordolex, ficar com aquele peito soltinho na borda. E no meio, no centro, eu falo que eu uso água. Então, mas a função dela é colar. Colar e unir uma peça na outra. Então, eu, de novo, eu tenho oito pãozinhos. Eu coloco invertido. Ó, metade aqui, ó, metade, metade. Um pãozinho francês boleado, ou bolinha. Metade, metade. Vocês podem usar o processo artesão, pra moldar, que nem eu falo. E pode usar o industrializado. Industrializado é assim, ó. Alguém tem uma faca aí? O processo artesão, eu venho aqui no meio, faço um buraco, e puxo. Animal. Ó. Esse é um processo artesão, ó. Então, eu vou unir essa massa aqui, ó. Vou unir essa massa aqui, ó. Vocês agora entenderam pra que que serve a água, né? Para colar, tá vendo? Esse primeiro não deu certo. Então, aqui eu tenho um pão unido no outro. Ele vai fermentar, vai, esse espaço aqui vai fechar. Certo? E aí ela vai formar a corona. Meia fermentação. A gente vira ela ao contrário, e aí a gente assa. Pães decorados, nunca deixa fermentar tudo, porque senão não aparece o aspecto legal. Agora a gente vai fazer a estrela. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.